Depois de passar algumas horas vivendo em Marte e extraindo minérios do solo marciano, eu consegui fazer bastante pedaço de ferro. Eu fiz aqui um machado de pedra pra gente, pra eu conseguir coletar um pouco de madeira. E com essa madeira que eu coletei, eu vou colocar aqui dentro dessa fornalha pra conseguir fazer bastante combustível pra gente. Vou fazer mais uma fornalha. E com essa fornalha que eu fiz, eu vou utilizar ela pra conseguir cozinhar todo o nosso ferro com o combustível que a gente acabou de fazer. Então na prática, cozinhando esse minério, vamos pegar aqui a nossa primeira barra de ferro. Uou! Caraca, tem um slime atacando aqui, ó. Um slime marciano, astronauta. Tá, pra gente continuar fazendo aqui a nossa máquina de oxigênio, a gente vai vir aqui, ó, e vai ter que fazer a placa de ferro. Que pra poder fazer ela, vamos precisar de martelo. E com o martelo em mãos, eu consigo agora juntar ele com a barra de ferro pra poder fazer as nossas placas. Eu vou precisar agora fazer bloco de concreto branco. Pra eu conseguir fazer esse bloco de concreto, eu preciso fazer o cimento. Que eu uso areia, cascalho e corante branco. Então nesse caso, eu preciso pegar aqui um pouco de pedra pra poder gerar cobblestone. Eu vou quebrar agora essa pedra compactada pra conseguir pegar, ó, muito cascalho. Com a farinha de osso, eu consigo já fazer o corante. E logo em sequência, eu posso vir aqui agora e craftar o nosso cimento. Tá, tenho aqui oito cimentos brancos. E a gente tinha ganhado também um cimento vermelho, cumprindo alguns desafios. E agora, com esse cimento em nossas mãos, a gente pode vir aqui e colocar o cimento literalmente dentro da água pra transformar ele em concreto. Ah, mas eu não consigo quebrar porque eu não tenho picareta. Deixa eu fazer uma. Deixa eu aproveitar que eu vou ter que fazer mais... Eu vou ter que fazer aqui mais duas placas de ferro. Tá, agora com a picareta na mão, eu posso vir aqui e quebrar os nossos blocos de concreto. Caraca, olha aquela criatura ali, que parece um humanoide com um cogumelo nas costas. Será que ela é muito agressiva pra gente? Oi, coleguinha, tudo bem com você? Ele, tipo, carrega uma mochila, ele parece aquele bonequinho da Mong. Eita, morreu rapidão. Tá, tem um passarinho aqui, ó, ele troca carne de couro, de frango. Caraca, tem tipo um dinossauro alienígena também. Tá, tá ficando de noite e pode ser muito perigoso, mas eu notei que também tem esse pássaro animal. É tipo um pássaro, vaca, porco misturado. Deixa eu eliminar ele aqui. Será que ele é agressivo com a gente? Ah, ele não é agressivo não. Tá, ele tá correndo, ele tá correndo. Vai! Uou, que da hora, ele dropou aqui, ó, bife cru, couro e gordura animal. Nossa, eu consegui pegar um ovo aqui, olha que da hora. Tá, como eu tô ficando de noite, bora voltar pra casa e fazer o nosso gerador de oxigênio. Tá, será que eu consigo cultivar esse ovo aqui no chão? Ah, eu joguei aqui, ó, que da hora, só que não nasceu nada. Tá, colocando então um concreto vermelho e duas placas de ferro, eu consigo fazer o tanque de oxigênio. E vou lá, montamos aqui então já toda a nossa estrutura pra fazer a máquina de oxigênio. Pronto, concluímos aqui então já a nossa quest da máquina de oxigênio. Tá, então nesse caso eu deveria colocar essa máquina, talvez aqui dentro, pra conseguir gerar oxigênio? Eu acho que é, né? Tá, eu vou colocar aqui nesse canto. E ó, só de concluir essa quest, eu ganhei tubos de energia e barras de ferro. E a nossa próxima missão é construir painéis solares, que pra eu conseguir fazer é muito simples, vou usar vidro, concreto e lápis. Mas ó, deixa eu ver se eu entendi, se eu clicar aqui nesse carregador de oxigênio, eu acho que a gente consegue fazer isso aqui funcionar, porém precisa de energia, né? Ó, mesmo que eu tire minha máscara... Ah, se eu tirar minha máscara eu morro! Caraca, então eu não posso tirar a máscara, porque senão eu fico sem oxigênio. Como que eu vou carregar minhas armaduras desse jeito? Mas antes, olha, eu preciso fazer um painel solar pra conseguir ligar essa máquina. Tá, eu entendi, vou precisar de vidro, lápis, concreto e placa. Com areia eu faço vidro, eu vou fazer aqui mais duas placas de ferro. Tá, eu tenho um lápis azul que eu coletei aqui durante as minerações. Deixa eu esquentar esse franguinho aqui e vou colocar o vidro pra cozinhar. Pronto, fizemos aqui então já o nosso painel solar. Eu decidi trazer o carregador de oxigênio aqui pra fora, porque eu acho que eu tenho que ligar ele com a energia, né? Então eu vou tentar ligar ele aqui no nosso gerador de energia, aqui atrás da nossa base. Então eu meio que poderia colocar ele, por exemplo, aqui do lado. Eu posso colocar o painel solar aqui em cima, né? E eu acho que se eu fizer assim, eu consigo ligar a energia dos dois. Então como o sol vai tá caindo em cima do nosso gerador solar, ele vai tá mandando a energia aqui, ó, pro nosso carregador de oxigênio. Uou, que da hora, cara, conseguir fazer o nosso carregador de oxigênio funcionar. E, ó, meu oxigênio ali tá em 41%, tá na metade praticamente. Ó, e eu ganhei de recompensa mais três painéis solares e um handlet crafting table. Que, se eu não me engano, é tipo uma crafting table manual, né? Que eu posso clicar aqui, ó, e abrir aonde eu quiser. Caraca, isso aqui é muito da hora, porque eu posso grafitar aonde eu quiser, tá ligado? Vai facilitar muito isso aqui em Marte. Eu também tava pensando aqui que esse painel solar, eu posso deixar ele muito mais eficiente, aumentando a quantidade de painéis solar que a gente tem aqui, né? Então eu vou fazer uma coisa diferente, na verdade. Eu vou colocar quatro painéis solares aqui, um do lado do outro. Eu acho que fazendo isso, a gente consegue carregar tudo de forma mais rápida, né? Ah, eu entendi aqui, ó, o traje que guarda oxigênio é o meu peitoral. Mas eu não consigo tirar ele pra conseguir pegar oxigênio, porque senão eu tomo muito dano. Ah, eu tive uma ideia. Como a gente tem uma armadura reserva, eu acho que eu posso pegar ela e reutilizar. E olha só, meu oxigênio foi pra 100%, e eu posso pegar meu traje que tá acabando o oxigênio e colocar aqui dentro, ó. Então eu deixo ele aqui dentro, meio que abastecendo. Ah, mas eu preciso primeiramente colocar ar aqui dentro. Tá, provavelmente eu acho que eu vou precisar desse compressor aqui, ó, que é a próxima quest, pra conseguir comprimir o ar e fazer o oxigênio. Uma fornalha, dois martelos e a placa de ferro. Tá, vamos então fazer aqui todas as placas de ferro. Tcharam! Estamos aqui então com o nosso compressor de ar. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Vou colocar ele aqui no chão e abrindo ele aqui... Ah, não entendi, na verdade, muito bem. Ah, entendi, ó, se eu clicar aqui, ele mostra que quando eu conseguir tirar o oxigênio, precisamos colocar água aqui dentro. Então eu vou vir aqui na minha fonte de água, que com certeza a água é oxigênio, né, dentro dela tem oxigênio. E eu vou colocar dentro do nosso compressor aqui um balde, seria isso? Tá, com o balde de argila não deu. Talvez com o balde de ferro dê certo. Olha, deu certo, eu coloco então a água aqui dentro, e aí eu pego essa água e faço vir oxigênio e consigo encher minha armadura. Nossa, que da hora! Peguei aqui então mais um pouco de água, vamos então encher aqui, ó, pra poder reabastecer toda a nossa armadura, ó. Tô conseguindo encher ela. Pra poder facilitar aqui a gente, pessoal, eu coloquei minha fonte de água aqui debaixo da máquina, então vai ficar mais fácil eu conseguir retirar essa água e encher toda ela aqui, ó. E olha, pelo que eu tô vendo aqui, eu ganhei algumas recompensas por fazer o compressor, barra de ouro e balde de lava. E olha, eu posso fazer aqui também a fornalha boladona, que eu acho que é a fornalha da NASA, que é muito mais rápida que a fornalha normal do Minecraft. Só que pra isso eu vou precisar fazer aqui mais um pouco de concreto, porque o meu já acabou. Tá, vamos colocar esse concreto aqui debaixo da água. Ai! Ai, eu tô ficando com frio! Se eu ficar muito tempo dentro da água, eu fico com frio! Nossa, eu tô ficando com hipotermia, tô com hipotermia! Tá, tá passando hipotermia. Uou, fizemos aqui então já o nosso alto forno. Vou colocar ele aqui em cima, ó. Só que eu acho que ele também precisa de energia pra funcionar. Não, não precisa não! Qual que é a vantagem dele de um forno normal? Tá, a gente tem essas duas fornalhas que a gente fez aqui, mas eu acho que ela é mais ruim, né? Tá, eu peguei aqui um pouco de carne pra gente cozinhar e fazer um... O que que é isso? O que que é isso aqui, cara? Nossa, que esperna doida é essa? É ataque de aranha alienígena! Nossa, galera, o que que é isso? Olha o tamanho desse bicho! Que bicho mais feio! Nossa, eu vou morrer! Caraca, é uma aranha alienígena! Nossa! Caraca, eu tô sofrendo invasão de aranha alienígena aqui na minha base! Nossa, será que tem mais alguma aranha alienígena por aqui? Tem só essa daqui! Era tipo uma aranha escorpião, olha! Ai, caraca! Não! Ai! Não! Vou morrer! Matei! Caraca, derrotei uma e tem outra ali na frente! Que perigo! E o sol tá nascendo! Eu acho que quando o sol nascer, essas aranhas serão queimadas! Ah! Tem um negócio ali, ó! Que que é isso aqui? Ah! É uma formiga do de Marte! Vai pra lá, formiga! Ah, eu vou comer aqui pra me recuperar um pouco da minha vida! Tá, deixa eu ver se essa fornalha aqui é melhor que uma fornalha normal! Eu vou colocar o carvão aqui dentro e o bife cru! É assim que funciona? Por que eu não consigo cozinhar? Ah! Isso aqui, na verdade, acho que é pra cozinhar, sabe o que? Minério? Não tá funcionando! Tá, eu ganhei de brinde 10 barras de ferro! Ah, olha que da hora! Aqui nesse alto forno, eu posso transformar, por exemplo, barra de ferro em barra de aço! Então, se eu colocar ferro aqui dentro, eu consigo converter todo esse ferro em barra de aço! Então, provavelmente, essa barra de aço vai ser útil pra poder fazer o nosso primeiro foguete! E olha só, temos aqui mais um desafio! E esse desafio é fazer o gerador de carvão! Que a gente precisa utilizar também concreto, placas, fornalha e redstone! Também temos o gerador de bolhas de oxigênio, que também usa um carregador e um ventilador de motor, que usa 4 barras de aço! Então, vamos colocar todo esse ferro pra cozinhar e fazer essas ventoinhas! E por último, a refinaria de combustível, olha! Que também usa mais 4 barras de aço, fornalha, balde e muitas outras coisas! Então, vou colocar aqui mais 4 barras de ferro pra cozinhar! Ó, com 4 barras de ferro, eu faço uma chapa de aço? Não, mas o que eu preciso fazer, não! Na verdade, eu preciso coletar mais minérios, né? Olha, eu descobri que eu posso usar essa barra de aço pra conseguir fazer uma picareta de aço! Eu acho que ela é bem melhor que a de pedra, né? Se eu não tiver me enganado, se ela for muito boa, a gente pode conseguir pegar a pedra muito rápido e, consequentemente, pegar muito mais minério do que ficar utilizando essa picaretinha de pedra normal! Vou fazer um teste aqui, ó! Caraca, ela é tão boa quanto uma picareta de ferro! Tá, então eu vou descartar essa picareta de pedra, que ela não vai ser mais útil pra gente e eu vou minerar bastante pedra! Ah, eu esqueci! Pra mim conseguir pegar a cabostona, eu preciso usar a marreta e não a picareta! Então, eu peguei muito pack à toa de pedra marciana! Eu vou tentar fazer esse martelo de ferro comprimido, porque aí eu acho que eu consigo coletar pedra muito mais fácil, né? Tá, não consegui fazer o comprimido, mas eu consegui fazer o martelo normal, porque eu não tinha ferro suficiente! Agora eu posso começar a pegar aqui bastante pedra pra conseguir pegar mais minérios! Dá uma olhadinha aqui, galera! Minha marreta de ferro tá quase quebrando já! Eu vou usar agora minha crafting table portátil pra conseguir compactar todo o pedregulho que eu peguei! E agora eu vou fazer bastante pedra compactada! Aí eu posso colocar agora essa pedra aqui no chão e minerar ela pra conseguir pegar bastante cascalho! E eu vou conseguir logo de cara agilizar o meu tempo em 9 vezes, porque se eu faço isso, é como se eu estivesse quebrando 9 blocos por segundo, né? Olha lá, pessoal! Consegui aqui então 38 cascalhos compactados! E a nossa meta agora é conseguir pegar 10 minérios de cada pra ganhar uma mile de diamante! Então vamos começar agora a pinerar isso aqui tudo pra tentar pegar esses todos minérios aí! Vai demorar um pouquinho, mas eu acho que uma hora a gente consegue, viu? Depois de coletar e peneirar todos os minérios, a gente conseguiu acumular basicamente isso que vocês estão vendo aqui no baú! Muita quantidade de pedaços de minério! Eu posso inclusive vir aqui na fornalha agora e começar a cozinhar todos esses minérios! E olha só! Conseguimos concluir tudo! Então a gente vai ganhar uma mile de diamante de presente! E o nosso objetivo agora é cozinhar todos esses minérios pra conseguir pegar 10 barras de cada minério, pra aí sim ganhar uma martelo de diamante! Então eu vou tirar essa minha mile aqui agora de flint e eu vou colocar agora a mile de diamante aqui dentro! Eu tinha guardado aqui alguns cascalhos comprimidos pra você ver a diferença da mile de diamante pra mile de flint! Ó, vou colocar aqui o cascalho comprimido e olha só a rapidez que eu minero e a quantidade de itens é bem maior do que uma mile de cascalho! Olha isso! É literalmente uma chuva de itens! Você consegue multiplicar por muita quantidade de minério que você ganha só de usar a mile de diamante! Você aproveita muito mais daquele bloco! Caraca! É muito item, galera! Nossa, já lotou meu inventário todinho aqui já, olha! Tá, eu vou dividir aqui os carvões nas fornalhas e vou começar a cozinhar tudo que eu tenho direito de minério! Só que é o seguinte, ó, você pode ver aqui que uma hora ou outra o meu carvão vai acabar, né? Então eu preciso agora ir atrás de um gerador de carvão pra eu literalmente conseguir ter carvão infinito aqui nessa série! Inclusive é um dos nossos objetivos aqui, ó, gerador a carvão! Ah não, não é gerador de carvão não, é um gerador... É gerador de carvão mesmo! Ó, quatro concretos, pó de redstone, fornalha e placa de ferro, eu tenho tudo isso! Eu só não tenho redstone, redstone eu acho que eu ganhei aqui, né? Ah, não tenho redstone na verdade! Tá, deixa eu ver como que eu posso conseguir essa redstone aqui, ó! Se eu colocar poeira aqui na malha de diamante... Ah, é bacana! Entendi, galera! Top demais! Então se eu pegar aquela poeira que eu tenho... Aqui, ó, eu tenho 28 poeiras guardadas, né? Eu posso compactar ela e agora eu posso literalmente colocar ela aqui dentro e começar a peneirar! Fazendo isso aqui eu vou conseguir pegar muito item, ó! Redstone! Glowstone! Que da hora! Até farinha de osso a gente ganha! Gostei, gostei disso aqui! Ó, já peguei 10 barras de cobre, na verdade 12! Agora eu peguei 10 barras de chumbo! Vou deixar cozinhando mais aí o nosso chumbo! E eu vou fazer aqui agora o nosso gerador de carvão! Pronto, galera! Tô aqui então já com o nosso gerador de carvão em mãos! E se eu não me engano, como que ele funciona? Se eu colocar aqui do lado eu geraria carvão? Seria assim? Eu preciso de energia na verdade, né? Tá, então eu preciso tirar isso daqui daqui! Eu vou colocar aqui perto dos meus geradores solares! Vou colocar aqui do lado, olha! E vou colocar um painel solar aqui em cima! E eu acho que ele começa a funcionar! Não, não funcionou ainda não! Ah tá, na verdade ele é um gerador de energia à base de carvão! E não um gerador de carvão! Por exemplo, eu vou colocar ele aqui, ó! Do lado do compressor com um carvão aqui dentro! Aí ele vai cozinhar esse carvão! Vai gerar energia! Que automaticamente vai alimentar o compressor, entendeu? E ó, eu consegui pegar aqui mais um ovo de passarinho! Vou jogar aqui no chão e bom, já que você tá aqui, né? Eu quero um pouquinho de frango, me dá aí! Tá, eu vou fazer aqui uma outra coisa muito importante pra gente! Que é um machado de ferro! E o motivo é muito simples! Eu preciso coletar bastante madeira, pois as minhas já acabaram todas! Porque eu preciso fazer mais terra pra conseguir montar uma estufa! Deixa eu comer essa maçã aqui, que eu tô ficando com fome já! E eu vou pegar o meu cajado pra eu conseguir pegar mais saplings! Pra, é claro, poder replantar todas as árvores que eu coletei! Ah, consegui concluir mais uma missão aqui da barra de níquel! Então, eu me aproveitei e já peguei bastante folha! E eu vou fazer aqui mais um pouco de barril pra gente! Agora eu vou colocar esse barril aqui do lado, pra eu conseguir gerar mais terra! Aqui ó, vou começar a encher todo esse barril com a folha que eu peguei! Pra gente conseguir fazer muita terra pra expandir a vegetação aqui em Marte! E começar a terraformação de Marte! Ó, eu acho que já terminou de cozinhar aqui as nossas 10 barras de minério! Peguei, ainda não! Então, enquanto os minérios de ferro não cozinham, eu vou pegar aqui minha premiação, né? Que no caso é um pouco de experiência e a bandeira ciana! Ah, agora eu entendi, ó! Ciano, de bandeira Marte! Marciano! É a bandeira marciano, entendeu? Tá, eu vou tentar subir aqui em cima da minha base! Eu vou colocar essa bandeira aqui em cima! Acho que vai ficar da hora colocar ela, sabe aonde? Em lugar que todo mundo possa ver e saber que eu estive aqui! Então, eu vou colocar ela aqui! Não, não dá pra colocar aqui em cima, né? Tá, vou colocar ela aqui então na frente da minha base! Pode ser mais ou menos aqui! Aê! Nossa, que da hora! Ela tem minha carinha! E eu ganhei 3! Ah, que da hora, cara! Agora é o seguinte, eu acho que já terminou de cozinhar aqui os minérios! Peguei! Concluímos então já a quest dos 10 minérios! Não, parece que tá faltando algum minério ainda! Ah, é a barra de prata! E ó, coloquei pra cozinhar aqui! Eu tinha esquecido de colocar a prata pra cozinhar! E olha, nossa terra aqui já tá pronta, hein? Vamos pegar toda ela aqui e vamos continuar colocando mais folha aqui dentro! Tá, terminou então de cozinhar a nossa barra de ferro! Dei uma organizada aqui então nas nossas bancadas de trabalho! Vocês podem ver que eu reorganizei tudinho pra deixar um pouco mais organizado! E coloquei os baús aqui de minérios todos aqui do lado das fornalhas! Então, ó, aqui em cima a gente tem os minérios pré-prontos, né? Pré-minerados! E aqui embaixo a gente tem aqui as barras de minério! Eu vou coletar aqui agora só a nossa barra de prata pra conseguir cumprir a nossa quest! Vou colocá-las aqui dentro! E eu quero também fazer um outro teste que é se eu pegar água aqui com um frasco! Eu só consigo encher água com frasco? Eu não consigo, né? Bom, acabaram todas as minhas águas! Eu preciso tomar água de alguma forma! Como que eu faço água pura? Tá, vamos ver aqui qual que vai ser a recompensa que a gente ganhou! Que é aqui, ó! Um martelo de diamante! Caraca, esse item aqui deve ser bom, hein? Esse martelo... Caraca, o que que é isso aqui? Nossa, tem um mosquito na minha frente! Caraca, tem um mosquito gigante metacano! Um mosquito marciano! Caraca, ele fica cuspindo uns negócios estranhos na gente! Sabe falar, mosquito da dengue? Credo, vocês viram isso, galera? Nossa! Tá, eu tô aqui com um martelo de diamante, ó! E se eu bater aqui no bloco de pedra... Nossa, ele quebra muitos blocos de uma vez! Caraca, que da hora! Nossa, esse martelo aqui é muito útil pra minerais! Esse aqui é melhor que uma picareta de diamante, na verdade! Ele quebra muitos blocos de uma vez! Se eu precisar, por exemplo, quebrar bastante areia marciana... Só eu bater aqui, ó... Ah, não, com areia não funciona, né? Com areia não funciona, mas pra pedra funciona, é muito útil! Tô pensando aqui, será que se eu pegar essa minha água e cozinhar ela aqui, eu consigo fazer água purificada? Porque na vida real, se a gente pegar uma água meio que suja e contaminada e ferver ela bastante, a gente consegue eliminar muito das impurezas e das bactérias que tem na água, né? Então, provavelmente, aqui em Marte deve ser a mesma coisa! Vamos ver, vamos ver! Uou! Conseguimos aqui, galera! Olha isso aí, é verdade, ó! Balde de água purificada! Ai, eu tô ficando com calor! Eu tô pegando fogo, mas antes, deixa eu colocar essa água aqui dentro... E agora eu acho que eu posso encher as garrafinhas, né? Tá, eu não consegui encher a garrafinha! Como que eu consigo encher essa garrafa? Será que se eu jogar ela no chão aqui, eu consigo encher essa garrafa? Pessoal, eu descobri uma coisa muito da hora! Vixe, tem uma aranha perigosa aqui, ó! Tem uma aranha doidona gigante aqui, galera! Deixa eu tentar eliminar ela aqui! Vai pra lá! Só pra lá, ali, ali, gente! Véi, entra a pernão gigante dessa aranha, véi! Tá, eliminei a aranha! Eu descobri uma coisa muito da hora, que eu posso fazer um cantil de água purificada! Eu posso, literalmente, carregar um balde inteiro de água dentro desse cantil e tomar água várias vezes, né? Só que pra eu conseguir fazer esse cantil, eu vou precisar pegar couro! Então, eu preciso encontrar aquela vaca de asa que tem aqui em Marte! Nossa, o que é isso aqui, cara? Isso aqui é tipo um porco marciano! Que bicho mais feio é esse? Nossa, ele tenta me atacar! Olha, eu consegui pegar aqui, ó! Costela de porco crua e olho de aranha! Ui, que nojento! Olha, tem duas vacas marcianas aqui em cima! Tá, se eu conseguir enfrentar elas, eu posso conseguir pegar bastante couro! Já peguei um pouco lá no comecinho, quando eu matei uma e vou tentar matar outra! Vai! Pronto! Vem cá, vaquinha! Foi! Olha, tem mais uma vaca marciana ali na frente! Cadê ela? Sumiu! Acho que ela desespaulou! Ó, não, tá ali, ali, ó! Vagalinha marciana aqui! Caraca, tem um monte de formiga marciana aqui também! Bata ela! Aí, vaca marciana aqui, ó! Foi! Caraca, e essa criatura aqui? E aí? Beleza, Narigudinho? Como você tá? Vem cá! Então tá, meus amigos! Estamos aqui na nossa base! Vou pegar um pouco de couro! E com o couro que eu coletei, eu posso fazer o nosso cantil! E agora, juntando o cantil com o balde de água purificada, eu posso fazer um cantil de água purificada! E, teoricamente falando, esse cantil é muito útil, porque eu não preciso mais ficar carregando frasco de água! Olha só, eu vou tomar aqui, ó! Eu consigo tomar várias vezes a água utilizando o cantil! Muito legal! Isso aqui vai ser muito útil pra gente! Bom, agora de sede, a gente não vai sofrer mais aqui em Marte, né? Já conseguimos achar uma fonte de água inesgotável! Só que tem algo muito importante! Conforme o tempo vai passando, nós vamos eliminando todas as criaturas que estão perto da nossa base! Então, a qualquer momento, a gente pode passar por uma crise de comida muito grave aqui em solo marciano! A ponto de não conseguir achar nenhuma forma de alimento pra gente conseguir sobreviver! Então vamos ter que começar agora a trabalhar em fontes de alimento renováveis aqui em Marte! Mas será que nós vamos conseguir produzir fontes de alimento inesgotável nesse planeta escasso? Veremos na parte 3 dessa série! Não se esqueça de se inscrever no canal pra acompanhar os próximos episódios!